Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo com mais um TVE Esportes para falar de muito futebol, esporte olímpico, amador e aquele bate-papo esperto que você já conhece com a galera que acompanha especialmente a dupla Grenal. Conosco aqui nesta noite temos no estúdio da TVE aqui no Morro Santa Tereza, em Porto Alegre, o diretor das categorias de base do Internacional, Diego Cabreira. Muito obrigada pela presença, Diego. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar participando do TVE Esportes. Sempre um prazer estar podendo falar de futebol e principalmente do Internacional. E a gente tem bastante coisa que teve conquista no final de semana, as categorias de base do Internacional estão lá em cima. E também para falar de categorias de base, mas não só disso, para falar de Grêmio o conselheiro e também ex-diretor da base do Grêmio, o Davi Estivo. Boa noite, Davi. Boa noite, Cris. Boa noite a todos os ouvintes e ouvintes. Boa noite aos colegas de bancada, especialmente o Cabreira, que eu tive a honra de poder trabalhar dois anos juntos lá na gestão do Fábio Koff. E com certeza, né, temos muitos assuntos para tratar no que trata, em respeito ao Grêmio, né? Com certeza. Grêmio, Inter, os times do interior também. Tem muita coisa hoje no nosso TVE Esportes. Mas ainda temos mais dois convidados especiais para completar aqui o nosso time de convidados. O jornalista campeão gaúcho, porque ele é torcedor também do Novo Hamburgo e autor do livro Gigante Invisível. Eduardo Pires, obrigada pela presença. Boa noite, Cris. Obrigado pelo convite. Sempre deixei claro, quando eu trabalhei aqui em Porto Negra na imprensa, ele dizia, eu sou torcedor do Novo Hamburgo. Tanto que quando terminou o jogo lá contra o Internacional no Estado Centenário, invadiu o gramado para comemorar junto e se transformou em livro. Que legal. Muitos bastidores, então, com certeza, no livro sobre essa conquista histórica do Novo Hamburgo. A gente vai falar também sobre isso aqui no programa. E fechando o nosso time de convidados, não menos importante, o jornalista, twitteiro ativo, fenômeno das redes sociais, o Eduardo Santos, mais conhecido como E001. Boa noite, Eduardo. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, com o pessoal. E vamos debater um pouquinho de futebol aqui com vocês. Prazer estar aqui. Do que ele que debate todos os dias lá no sala de redação e olha, cada embate pegado. Vamos ver como é que vai ser hoje aqui. E você aí de casa também é o nosso convidado a participar do TVA Esportes. É só acessar as nossas redes sociais, tem o Facebook, onde a gente está ao vivo. Tem também o Twitter e aí pode pôr a hashtag TVA Esportes. Ou também pelo nosso WhatsApp que você confere aqui na telinha, manda a tua pergunta, o teu comentário aqui pra gente, que nós vamos também falar dos assuntos que vocês quiserem aí em casa. Lembrando que hoje nós temos um presente para os colorados. É, um presentaço, eu diria. Os dois primeiros torcedores que participarem com a gente pelo WhatsApp, no número que segue aí na telinha, vão ganhar dois pares de ingressos para assistir o jogo contra o Goiás amanhã. Então entra em contato conosco, fica aqui ligadinho no programa, que a gente vai anunciar os vencedores até o final do nosso programa de hoje. Vamos abrir então, vamos começar logo com o nosso programa. Já foram todos apresentados nossos convidados. E a gente vai começar então resumindo um pouco a participação das equipes gaúchas no Campeonato Brasileiro. Com um pé na terceirona, o São José empatou, mas se classificou nos pênaltis para as quartas de final das séries D. Da série D. Pela série C, o Ipiranga de Erechim e o Bragantino não saíram do 0 a 0. E na segunda dona, o Inter e o Brasil de Pelotas ficaram tranquilos esse final de semana, folgaram, mas o Juventude perdeu. A quinta partida consecutiva sem vitória na competição. E o único clube gaúcho na elite também batinou, gente. O Grêmio segue em segundo lugar na tabela, mas segue atrás do Corinthians e com uma distância de oito pontos. Na série A, o Grêmio recebeu o Santos na arena. O tricolor encontrou dificuldade em furar o bloqueio Santista e também de vencer o goleiro Vanderlei. No finalzinho do primeiro tempo, o Peixe abre o placar. Depois do escanteio, Bruno Henrique desvia e David Brás faz um a zero o Santos. Mas logo depois, o Grêmio responde forte, pelo lado direito. A Dilson cruza, Pedro Rocha chuta, Vanderlei defende, mas Fernandinho de cabeça deixa tudo igual. Grêmio e Santos seguem em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Pois é, foi um empate considerado ruim para o Grêmio, porque se tivesse vencido poderia ter se aproximado um pouquinho mais do Corinthians, que ontem também empatou. E até por isso, muitos acharam injusto esse empate do Grêmio, porque o Grêmio criou e realmente foi para cima do Santos, mas a vitória não veio e o Grêmio acabou, de certa forma, patinando no Campeonato Brasileiro, porque podia ter encurtado essa distância para o Corinthians. Davi, eu sei que estavas lá no jogo ontem na Arena, deu uma patinada o Grêmio, porque era uma chance que se tinha para realmente conseguir encurtar essa distância. É, com certeza perdemos a oportunidade, mas eu não vejo, evidente pelo volume de jogo que o Grêmio teve, pelas oportunidades, enfim, pelo domínio territorial que teve durante todos os 90 minutos, merecia ter ganho, até pelas oportunidades. Mas eu vejo que um jogo Grêmio-Santos, quando empata, não é assim um resultado totalmente injusto, atípico, né? Eu vejo que resultados que nós perdemos, assim, terreno mesmo, podíamos estar mais perto, foi Grêmio e Havaí em casa, né? Mesmo aquele jogo contra o Sport, num momento que o Sport não estava bem, com os reservas... Reserva dos reservas, né? É, nós saindo com 2x0, dava para ter segurado um placar melhor, né? Então, esses resultados, sim, podiam ter colocado o Grêmio numa condição mais próxima hoje do Corinthians. Mas empatar com o São Paulo lá, empatar com o Santos aqui, não está fora da normalidade. Mas é evidente que ontem o Grêmio manteve a sua performance, teve todo o domínio e a posse de bola que sempre tem, mas eu acho que teve duas variáveis aí diferentes dos outros jogos. O primeiro foi a própria arbitragem, uma arbitragem muito insegura e, por isso, atrapalhada e confusa. E quem se beneficiou disso foi o Santos, que veio aqui para fazer o antijogo, na medida que sabia que se propusesse jogo, podia sofrer vários gols. Então, e nesse sentido, o Grêmio também, no segundo tempo, praticamente não teve bola rolando, era muita paralisação e tudo mais. Mas, de qualquer forma, foi um resultado que está dentro das expectativas. O que está fora da curva, eu sempre digo, é o desempenho e a performance do Corinthians. O Grêmio, para mim, está dentro de uma normalidade e de um percentual de campeão. E, evidentemente, que agora com os jogos da Libertadores e da Copa do Brasil poderá até ter dificuldade de manter o plantel principal, jogando todos os jogos, e podemos aí também perder pontos. Mas, entre os três, a hierarquia, para mim, é essa. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Deixa eu escolher alguém que tu prefere. E, estando ali entre os primeiros quatro, já está de bom tamanho. Eu quero saber do E001, do Santos, o que ele está achando desse time do Renato e se está preocupado com essas três competições que o Grêmio tem pela frente? Preocupado, não. Mas, eu estou acompanhando o Grêmio com bastante atenção, secando, obviamente. Mas, eu acho que o Grêmio está jogando um futebol bonito. E, como ele disse, o ponto fora da curva no Campeonato Brasileiro hoje é o Corinthians. O Grêmio tem três campeonatos para disputar, eu tenho três campeonatos para secar o Grêmio e estou fazendo a minha parte. Acho que, se depender de mim, a secação vai até o final do ano. e vão acompanhando. Acho que vai dar resultado, sim. Não torço para o Grêmio ir mal, eu torço para não ser campeão. Depois, está tranquilo. E, lá na Rádio ABC do Pires, como é que é o acompanhamento de vocês de Grêmio e Inter? Claro que acompanham, mas não com aquela mesma ênfase como, por exemplo, com o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho, né? Como é que tu está vendo, como jornalista esportivo, enfim, esse trabalho do Renato no Grêmio e essa chance aí do Renato de realmente conquistar títulos e, daqui a pouco, mais de um até, né? Claro que lá na Rádio ABC o nosso foco é o Esporte Clube Novo Hamburgo. Mas, como agora o Novo Hamburgo fechou as portas do Departamento Profissional nesse segundo semestre, nós mantemos as coberturas esportivas e Grêmio Internacional se torna foco, né? Claro que jogos fora do estado do Rio Grande do Sul a gente não acompanha, a gente faz o famoso off-tube, né? Mas, em Porto Alegre, a Rádio ABC está sempre presente, cobridos jogos de Grêmio Internacional. Em relação ao Grêmio, eu acho que o Grêmio vai ter que, em determinado momento, priorizar uma competição. Não vai dar para manter o topo a todo momento, como quer, e pensa talvez alguns gremistas, torcedores, ou até mesmo o Renato Portaluppi. O Grêmio vai ter que priorizar, porque as pernas irão cansar dos jogadores, porque é jogo quarta, jogo domingo, e não é qualquer joguinho. É jogo mesmo pesado, é jogo de marcação forte. Ontem o Santos jogava atrás da linha da bola. Como disse o Davi, não ia para frente, porque sabia que o Grêmio é um toque de bola realmente mais eficiente do Brasil neste momento. Então, o Grêmio vai ter que priorizar, e eu acho que tem que priorizar a Libertadores. Pois é, Diego, eu tenho certeza que tu está, claro, focado ali nas categorias de base do Inter, né? Porque tu és o coordenador e é bastante coisa acontecendo, a gente sabe, né? Tem jogo sábado, domingo, já tem jogo agora essa semana, quinta-feira, domingo de novo. Mas, claro, que tu também observa os outros jogos. Como é que tu está vendo esse time do Renato nas três competições que está disputando? A gente, independente de atuar na categoria de base, a gente trabalha com futebol, a gente vive muito futebol. Eu costumo dizer que eu acabei não fazendo outra coisa na vida sem ser futebol. O início de tentar ser jogador de futebol, depois de começar a trabalhar... Jogou no Grêmio, no Inter, no Fluminense, né? Comecei no Internacional, dei uma tentada, uma rodada por tentar ser atleta de futebol profissional. Consegui durante um tempo. Mas, desde sempre, participando muito do futebol. Então, a gente acompanha bastante o futebol, a gente acompanha muito o que acontece no futebol. Até porque, como a gente é do mercado, a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo. O Grêmio vem mantendo um desempenho muito bom. Vem mantendo um desempenho não só no Campeonato Brasileiro, como nas outras competições. A gente fica muito atento também aos jogadores das categorias de base, que hoje jogam na equipe principal do Grêmio. E no Grêmio tem vários, né, Gino? Então, o Grêmio tem utilizado muito bem, tem feito esse aproveitamento dos meninos da categoria de base. A gente fica muito atento, porque são meninos que a gente viu crescer e acompanhou sempre, desde muito cedo. E esses jogadores do time titular do Grêmio, com quais que tu já trabalhou? Ah, com a grande maioria dos... Arthur, Ramiro... Arthur, Ramiro, Luan, Pedro Rocha, Rafael Thierry, Jailson, Wallace, que saiu... O Everton, Léo Goleiro. Então, tem uma boa, grande parte desses meninos hoje que fazem parte do elenco principal do Grêmio. A gente teve a oportunidade de trabalhar, a gente teve a oportunidade de participar diretamente num término de formação, um término de crescimento deles na categoria de base, pôr de presencial, eles ascendendo a equipe principal. Então, é muito interessante a gente ver eles hoje jogando, jogando futebol de alto nível. E aparece muitos traços de muitas coisas que foram trabalhadas durante o tempo que a gente acabou passando por ali. Pois é, e o Grêmio amanhã que vai pegar o lanterno do Brasileirão. E tem um monte de desfalques, porque o Barros não viajou, o Luan também não viajou. Enfim, tem vários jogadores fora, os que já estavam fora do time. Tem também o Mike Arroyo aí, que se machucou no jogo de ontem. Realmente, Jeromel, que está suspenso. Então, é muita gente que está de fora. A gente pode prever, portanto, um time misto, né, Davi? O que esperar desse jogo? É um jogo mais fácil ou é aquele jogo traiçoeiro por seu lanterna e já está num certo desespero no campeonato? Olha, pelas últimas apresentações do Atlético Goianense, ele parece que está começando a melhorar a sua performance. E então vai trazer dificuldades para o Grêmio. Mas o Grêmio hoje deu para ver lá contra o Atlético Paranaense, né, que também foi um time misto e manteve a mesma pegada, o mesmo toque de bola, enfim. O padrão de jogo do Grêmio hoje, mesmo entrando a esse grupo que está no elenco aí, dificilmente cai a qualidade. Mas, evidentemente, que tem jogadores aí que fazem a diferença, né, quando estão jogando. Mas eu acredito que vai ter um time capaz de vencer o Atlético lá. A gente lamenta também o ocorrido ontem com o Arroio, né, parece Sina de Equatoriano, né, aconteceu com o Bolanhos, né, logo no início, e sempre com o lateral direito. E agora com o Arroio. Se essa notícia certamente já chegou lá, no meio dos jogadores, certamente vão dizer, não dá mais, porque ninguém vai para o Grêmio Sul, que vai quebrar a cara lá, né. Mas, desta vez, não foi proposital, né? Não, acho que não. É um lance casual, né, diferente do Willian. Ele acabou cabeceando, né. O Santos foi proposital a outro também, né, é do jogo, né, não deu para ver direito. Não quero acusar o Willian de ter sido proposital. Talvez foi mais ríspido, né. Mas, de qualquer forma, se deram mal os dois equatorianos aí, né, e logo no início de estarem buscando a afirmação no time. Mas o Grêmio, eu acho que esse grupo aí, como foi dito, mesclando atletas que vieram de fora, com a certa experiência, com toda essa brisada da base, que junto com o Cabreiro, como ele falou, tive a honra de estar lá também, em 2003, 2014, onde todos esses citados aí estavam lá nos seus últimos anos de categoria de base e subiram para o profissional. e hoje estão aí sendo a sensação do futebol brasileiro e sendo o grande ativo do Grêmio para resolver os problemas financeiros que tem aí. E que a gente, lamentavelmente, talvez possa perdê-los, alguns ainda agora, nessa janela que fecha... Não, fechou hoje, né? Não, fecha até o final de agosto, né? Até o final de agosto. Até o final de agosto, acho que era final de julho. A janela espanhola fecha o primeiro de setembro. Estou acompanhando legal a janela. Tem muita coisa para acontecer, então. A janela está recém começando. Essa janela não fecha nunca. Eu estou torcendo pela janela agora. O Edu, tu está secando a janela também. Não, não, estou torcendo. É hora do Luan ir embora. Eu acho que ele precisa ir embora, conhecer novos horários, conhecer a Europa. Acho que vai ser bom para ele. Vai ser bom para o Grêmio e resolve o problema financeiro. Então, deixa o Luan ir embora. Já faz um pacotinho ali, leva o Luan, Jeromel, Ramiro, Grói. É uma piada, né? O Edu já quer um pacote de vendas aí do Grêmio, porque realmente o time do Grêmio, o elenco do Grêmio está se mostrando muito forte, né? Eu sou conselheiro desde 2007, 5 ou 7, né? E com a história da Arena, que asfixiou as finanças, temos lá aquela casa nobre, talvez o maior estádio, não só do Brasil, mais lindo do ponto de vista estético e de arquitetura da América Latina. Mas as dificuldades financeiras são seríssimas mesmo. Então, o Grêmio precisa, sim, no mínimo a cada dois anos, a cada ano vender dois jogadores de ponta. E já não ocorreu isso o ano passado. Veio o Alas, que também eu acho que foi vendido num preço abaixo do que ele poderia valer no momento. E agora não tem saída. O que o presidente, o Milo, está tentando fazer é poder vender e segurar até o fim do ano. Seria o ideal para o clube e o Grêmio. E diante dessa situação, dos últimos anos que o Grêmio vem vindo, e na situação que se criou do ponto de vista da gestão, olha, está muito bom ser gremista hoje, pelo time que está aí, reconhecido pelo Brasil inteiro como o melhor futebol da atualidade brasileira, de clubes. Então, acho que méritos à gestão e também a todo o trabalho que vem lá da base, onde tem também a mão do Cabreiro, que passou lá em 2003, 2014, junto com a gente. Pois é, os gremistas estão felizes, mas tem uma notícia boa também pelo lado do Internacional. Só que outra não é muito boa, a outra é ruim. Mas o Inter está na final da terceira na gaúcha, vai disputar o título, então a ruim é que não vai poder subir de divisão, por motivos óbvios. Mas as finais já serão contra o Grêmio Bagé, que passou ontem do Igrejinho, uma maneira também bem sofrida, quanto foram as quartas de final, contra o Três Passos, e o Inter, que vem aí de um empate em 2x2 com o Grêmio, mas que se classificou porque venceu o tradicional adversário por 2x1 no CT de Eldorado na semana passada. Cabreira, como é que tu está vendo essa questão da terceirona? Daqui a pouco a gente vai falar também de título, que eu sei que teve título no final de semana. O Inter está realmente forte nas categorias de base, né? Acho que com o início da nova gestão, do comando do presidente Marcelo, do Medeiros e do vice-presidente Roberto Mello, ficou muito claro que o clube apostaria muito na categoria de base, que a gente priorizaria muito a categoria de base, que o projeto do Inter B, que é uma equipe que foi criada para dar um suporte muito grande para a equipe principal, é uma equipe onde a gente tem grande possibilidade de estar observando talentos em outros estados, talentos em outros campeonatos, talentos que estão se destacando no cenário do futebol. e a gente organizou muito forte, a gente organizou muito essa equipe para que ela pudesse gerar frutos o mais rápido possível para a equipe principal. A gente sabe que hoje o Inter vem tentando se reorganizar como um todo, tanto na parte administrativa, mas principalmente na parte de futebol. O clube está tentando se reorganizar. Então, a gente apostou nessa organização da equipe sobre o 23 para poder ter um calendário. Então, a gente procurou, a gente procurou a Federação Gaúcha de futebol. A gente se ofereceu para disputar o campeonato da terceira luna Gaúcha, a gente entrou em contato com o Grêmio, a gente combinou de estar os dois participando junto da competição para movimentar, colocar as equipes B que a gente fala, tanto do Inter quanto do Grêmio, não tinham um calendário anual para poder disputar e é uma equipe principal e os jogadores precisam estar jogando, precisam estar em atividade. A Federação acatou o nosso pedido, a gente agradece bastante para o presidente Chico Novelleto por ter acatado o nosso pedido e as equipes que assim participaram da competição. Mas a gente se preparou, a gente jogou boa parte desse campeonato da terceira luna com meninos da base, com meninos novos de 18 anos, alguns com 17, com 19. A gente utilizou meninos que já tem, os jogadores que já tem um lastro maior de estarem jogando. Um fruto que a gente pode dizer da terceira luna foi o Claudio Vink, porque o Claudio Vink vinha muito bem ali no início e por isso ele foi, inclusive, reintegrado ao time principal. O Claudio Vink foi um jogador que amadureceu muito, o Claudio Vink que teve um início muito promissor na categoria de base internacional, depois acabou sendo emprestado, passou pela Chapecoense, teve fora do Brasil e amadureceu. Todo jogador, não são todos os jogadores que têm o mesmo, o mesmo momento de amadurecimento, alguns amadurecem um pouco antes, outros amadurecem um pouco mais tarde, mas o Claudio Vink também fez, fez por merecer, trabalhou, se dedicou muito, hoje está tendo oportunidade, está jogando na equipe principal e desempenhando muito bem, mas outros jogadores como o Juan, como o Iago, como o Júnior, como o Valdemir, como o próprio João Anderson que chegou depois, como o Mossoró, tiveram oportunidade de jogar na terceira na Gaúcha e a gente, depois de dois clássicos, a gente teve a oportunidade de vencer na casa do nosso adversário. Clássico pegado, este de briga, este de tudo. Mas a gente procura, Cris, frisar principalmente o bom futebol, acho que foram dois clássicos muito bem jogados, onde os dois lados apresentaram muita qualidade e a gente vê e fica muito ansioso para que esses meninos possam estar recebendo oportunidades, que eles possam estar amadurecendo o mais rápido possível, para que a torcida possa estar recebendo e que a equipe principal possa estar recebendo jogadores de qualidade. Agora a gente vai, depois do triunfo no clássico, a gente vai para um confronto contra o Grêmio Bagé. Quinta-feira, o primeiro jogo e domingo e o segundo. Onde a gente já enfrentou quatro vezes o Grêmio Bagé pela terceira Rona Gaúcha. Na primeira fase enfrentamos duas vezes. Na segunda fase enfrentamos mais duas vezes. Então a gente vai para um confronto final com o Grêmio Bagé. A gente sabe da dificuldade que vai ter. Lá em Bagé, principalmente, pelo apoio da torcida, enfim, pelo clima todo que é criado lá na cidade de Bagé. A torcida acompanha bastante. Então a gente vai fazer de tudo para estar desempenhando bem e estar conquistando esse título. Eu tenho uma pergunta. Você acompanha a terceira Rona também? Não, eu acompanhei esse ano. a gente tem os nossos amigos do Esporte que nos situam. Eles acompanham todo o futebol no interior gaúcho. Mas eu tenho uma pergunta. Por que não pode subir de divisão da terceira Rona para a segunda Rona Gaúcha? Porque eu sei que os clubes espanhóis eles têm isso de Barcelona B e o Real B ficam na segunda Rona. Por que não pode? Na verdade quando a gente não são todos os clubes que recebem bem essa participação do Grêmio Internacional porque vale vaga vale o acesso a gente utiliza tanto o Inter quanto o Grêmio são clubes de estrutura reconhecida não só na parte estadual mas nacionalmente internacionalmente. O acordo é que fique na terceira divisão sempre. Isso, o acordo é que participe do campeonato. Para dar chance para os outros. Basicamente isso. Então acho que foi muito mais uma forma de promover o campeonato. Eu acho que que o Internacional nos lugares que foi nos jogos que participou movimentou a cidade movimenta consulados movimenta os torcedores do Inter não só os torcedores do Inter mas como das equipes que enfrentam o Internacional que provavelmente enfrentam o Grêmio e quantos sobem agora? Sobem dois. Subiu o Igrejinha e o Bagé. Vai subir os dois. Depois tem uma variável também que é a seguinte isso não é uma política permanente dos clubes nem do Inter nem do Grêmio ela pode ser temporária. Mas é várias vezes de uma forma acordada. Deveria ser permanente para apoiar. chega uma direção em um dos clubes e diz assim não o que é profissional é profissional o que é base é base e aí cria um um terrégua aí que não tem sequência. Então eu acho que está correto eu também acho que está bem assim disputa a terceirona faz todo esse para os clubes do interior é muito bom. A gente está vendo alguns lances aí do Igrejinha e do Grêmio Bagé só para o pessoal de casa saber o que a gente está vendo uns lances do jogo desse jogo que enfim já garantiram os dois o acesso mas afinal é com o Internacional do Grêmio Bagé. É interessante porque nós lá no Vale do Sinos acompanhamos direto o Igrejinha as informações e lá o presidente do Igrejinha o Ademir Stein está fazendo um trabalho de muitos anos o Everton Fabio o treinador vem desde o sub-12 sub-13 vem subindo com esses garotos que lá estão então o Igrejinha fez um trabalho muito bom muito bom mesmo e mereceu a classificação para a divisão de acesso porque priorizou a categoria de base não contratou assim jogadores cascudos como diz o Renato Porta Lopes não foi esses garotos que estão lá eles vêm desde a categoria sub-12 vem subindo gradualmente só que agora a divisão de acesso é outra coisa sim é outra coisa queria falar também com o Diego porque o Internacional foi campeão sub-20 estadual mais um título para a base do Internacional décimo segundo como é que foi essa conquista Diego? para a gente como todo início de gestão a gente vem com conceitos novos procura adaptar uma nova metodologia de trabalho combinando com aquilo que já existia mas a gente com a proposta de estar participando das competições e estar voltando a colocar o Internacional no cenário de onde ele sempre esteve principalmente nas categorias de base o Inter sempre foi reconhecido por um clube formador e clube que conquista bastante título na categoria de base a gente começou o campeonato campeonato gaúcho priorizando os jogadores mais novos atuando com meninos de 17 e 18 anos para que eles consigam ter as suas primeiras experiências de jogo jogos mais parecidos com jogos de profissional jogos que se utiliza mais da parte física de mais força que tem que tomar decisão de uma forma diferente então a gente começou com uma campanha um pouco irregular porque os meninos eram mais novos pouco experientes a partir do momento que foi encaixando que o nosso modelo de jogo foi tomando corpo foi tomando forma a gente começou a ter resultados conseguimos passar pelo Juventude que foi nas quartas de final um adversário difícil passamos pelo São José e tivemos o Aimoré que parabenizar o trabalho do Aimoré foi muito bem realizado a gente sabe de todas as dificuldades dos clubes do interior e o Aimoré chegar na final do campeonato gaúcho valorizou muito o nosso título nós ganhamos as duas partidas mas foram dois jogos muito difíceis onde a gente encontrou uma equipe que se defendeu muito bem que procurou jogar que procurou dificultar o máximo e tentar o título Arius o treinador Arius o treinador está de parabéns pelo trabalho que foi um trabalho muito bem realizado intervenceu 2x0 sábado 2x0 sábado no Beira Rio já tinha ganho por 2x1 antes a gente ganhou por 2x1 o primeiro jogo em São Leopoldo conseguimos ganhar o jogo de volta no Beira Rio por 2x0 e nessa fase final de campeonato principalmente nos mata-mata a partir das quartas de final um desempenho muito bom onde a gente conseguiu sempre fazer um primeiro jogo muito consistente um jogo de vitória conseguimos fazer gol em quase todos os jogos fora que tem o regulamento do saldo qualificado mas a gente também não esquece da formação que a gente trabalha acho que o título é muito importante e a gente frisa que o jogador para jogar em time grande principalmente no internacional precisa se criar com essa mentalidade vencedora precisa se criar com essa mentalidade de querer estar sempre buscando o melhor e a gente vai continuar esse trabalho incansável para isso e fica muito feliz com essa primeira conquista espero que seja a primeira de muitas vamos falar também falando de conquistas quero falar com vocês também sobre um dos grandes feitos do futebol gaúcho nesse final de semana que teve como palco o ABC Paulista porque parecia difícil para não dizer quase impossível né gente mas o São José conseguiu a classificação depois de uma disputa de pênaltis emocionante e no estádio primeiro de maio em São Bernardo do Campo depois do segundo empate em 0 a 0 a decisão para a vaga nas quartas de final foi nos pênaltis e brilhou a estrela do goleiro Fábio defendendo a cobrança de Lucas para o São Bernardo e Dogão da equipe paulista acertou a trave e garantiu o Zequinha na próxima fase enfrentando o Atlético do Acre pois é um grande feito né do Zequinha está a dois jogos agora da série C eu estava falando aqui com o Davi antes da gente entrar no ar eu digo sempre lá em Novo Hamburgo Novo Hamburgo vai ter que priorizar o ano que vem a série D do campeonato brasileiro porque os clubes do interior hoje em dia não é só aqui no Rio Grande do Sul é no Brasil os clubes do interior que não estiver em uma série B ou série C do campeonato brasileiro a tendência de não ter continuidade ela é muito grande ela é muito grande porque a B tem dinheiro da televisão a C vai ter também agora ou já está tendo então vai ter que priorizar só disputar campeonato gaúcho eu acho que é muito pouco eu acho muito pouco para o clube do interior por exemplo não encerrar mais atividade no meio do ano fica meio ano parado o Brasil de Pelotas por exemplo mostrou para todos os clubes que pode o Ipiranga direitinho caiu para a divisão de acesso mas está na C do campeonato brasileiro eu acho que tem que priorizar e nós lá na Rádio ABC nós temos batido priorizar a série D o ano que vem esse ano o Novo Hamburgo disputou até enfrentou o São Bernardo que é um adversário que na verdade o brasileirão da série D foi uma divisão de acesso com grife foi uma divisão de acesso com grife e o São José bem organizado com um treinador já há quase dois anos e meio no comando com jogadores que já vem há bastante tempo está aí o resultado o São José já nos últimos anos além desse elemento falasse de ter um treinador já a longo prazo o China Balbino que vem inclusive no nosso último programa mas ele também tem um trabalho forte na categoria de base tem uma estrutura por isso os últimos campeonatos gaúchos sempre tem bons desempenhos e aliás pode pegar todos os clubes que tem uma categoria de base consegue se manter fazer bons campeonatos gaúchos e isso é fundamental não é só para a dupla Grenal eu sei da dificuldade sei lá até pelo meu União Frederiquense que também subiu voltou e esse ano apostou por questões financeiras porque não está fácil fazer futebol no interior isso é uma realidade então acabaram com a base e disseram não vamos só se manter para não cair sem nenhuma pretensão de subir e conseguir se manter mas se não voltar investindo em uma base logo ali na frente desce e é isso que também pode te dar dividendos olha o Grêmio aí qual é a perspectiva de poder sair do sufoco financeiro é quem veio da base então olha gente investir na base investir não só na parte técnica como se fazia lá né Cabreira na formação quer seja do desenvolvimento da inteligência enfim na infraestrutura em todos os aspectos hoje tem muitos dirigentes conselheiros dos nossos clubes que vê como o o recurso que vai do orçamento para a base como um dinheiro perdido que podia ter ido para um outro agora não se faz uma avaliação no conjunto do orçamento para ver o quanto de dinheiro você perde às vezes com o jogador como o Grêmio interrom um caminhão de dinheiro em cima do Kleber Gladiador o Inter perdeu lá com o Uruguai aquele o Forlã o Forlã e tantos outros que passam nos roubo não porque é legalo não vou usar essa palavra mas nos tiram dinheiro assim claro e às vezes não se investe um milhão dois três milhões a mais que pode nos dar muitos resultados lá na frente para um clube do interior que saia um ou dois jogadores em dez anos da categoria de base acho que já está valendo o trabalho já está valendo o trabalho já está valendo o investimento e no Vomburgo por exemplo hoje em dia tem 411 atletas desde os pequenininhos até o sub-20 então para um clube do interior 411 o Vomburgo é um clube que trabalha bem a categoria de base o São José eu acho que faz um trabalho como o Davi falou eu comecei a trabalhar no São José o primeiro clube que eu trabalhei depois de ter iniciado a carreira foi no São José comecei a minha formação lá então tenho um carinho muito especial pelo São José e o trabalho que o João Ló que vem fazendo junto com o China e todos os integrantes da comissão tem sido muito bem bem realizado mas essa essa forma de trabalhar valorizando a categoria de base priorizando a categoria de base acho que os times aqui do interior principalmente os times do interior que tem um pouco mais que formam um pouco mais de opinião que consegue atingir um pouco mais uma parte maior da torcida deveriam investir forte nas categorias de base se um jogador como o Eduardo falou um jogador de cada clube do interior sair ou que passar para o Internacional ou para o Grêmio ou que for para algum outro time maior do Brasil o Juventude é um exemplo disso o Juventude é um grande exemplo tem jogadores do Juventude na dupla Grenal tem jogadores do Juventude em outros clubes grandes do Brasil o próprio São José tem muitos jogadores espalhados o Novo Hamburgo tem jogadores lá no Internacional tem jogador do São José tem jogador do Novo Hamburgo no Grêmio deve ter então assim acho que a aposta nas categorias de base a valorização nas categorias de base é uma forma dos clubes se sustentarem é uma forma dos clubes formarem jogadores formarem ativos formarem patrimônios do clube é um investimento é um investimento que eu acho que é muito bem-vindo quando o Inter vendeu o Leandro Damião o Atlético de Ibirama está lá na segunda dona catarinense levou 10 milhões exatamente bem lembrado e agora o Damião está de volta em seguida a gente vai falar de Internacional que tem jogo importante amanhã eu quero saber do Edu Santos o que ele está esperando para esse confronto contra o Goiás mas antes eu ainda quero falar um pouquinho sobre o Zequinha porque a classificação do São José ela teve um gosto bem especial se a gente for avaliar que o time joga fora que o time joga desde o final do gauchão com o desfalque que é o Wagner Fogolari o zagueiro do plantel do São José desde que ele saiu do time ele vem lutando contra um câncer e nessa batalha não falta apoio dos colegas e também do clube e por isso a repórter Clarissa Lima conta mais essa história para nós acompanha aí o São José está fazendo uma campanha histórica no Brasileirão este ano mas para a equipe do Zequinha tão importante quanto vibrar pelos bons resultados é torcer pela recuperação do zagueiro Wagner Fogolari o jogador de 27 anos foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin um câncer no sistema imunológico a reação eu acho que no começo é sempre a pior receber a palavra que você está com câncer ou linfoma é muito complicado porque tu para para pensar tudo o que aconteceu na tua vida tudo o que tem para acontecer e por um instante tu recebe uma notícia em que tu está com uma doença grave mas eu sou um cara muito confiante então acho que logo eu vou sair dessa então foi uma coisa que me baqueou durante um tempo mas que não durou muito tempo a forma tranquila e confiante como Wagner está encarando o problema reforça o otimismo dos colegas Wagner está aqui todo dia ele está rindo ele está feliz ele está para cima então é essa forma esse exemplo que a gente precisa dele e a gente vai seguir assim Fogolari iniciou a carreira na categoria de base do Grêmio entre 2010 e 2017 teve três passagens pelo São José neste período também jogou no Cosenza da Itália no São Caetano Portuguesa Veranópolis Oeste Sampaio Correia o técnico China Balbino acompanhou as idas e vindas do zagueiro ao Clube do Passo da Areia Desde o primeiro momento que a gente eu assumi a equipe profissional do Esporte Clube São José o Wagner tem feito trabalhos comigo e tem jogado num alto nível tanto que possibilitou ele sair daqui para uma equipe de Série B de Brasileiro retornou pelo projeto da Série C do Gauchão e de ficar com a gente O São José de uns dois anos para cá ele vem tendo uma crescente muito boa dentro do cenário nacional conseguimos ter agora essa campanha que nós viemos fazendo lógico que eu fico chateado de não poder estar dentro de campo ajudando a equipe mas tenho certeza que meus companheiros lá dentro estão dando o máximo deles Wagner trata o linfoma no Hospital de Clínicas de Porto Alegre ele terá que fazer 12 sessões de quimioterapia por enquanto Wagner está acompanhando os treinos de longe mas os médicos estão otimistas e acreditam que em até 6 meses ele estará recuperado e pronto para entrar em campo se depender da vontade do zagueiro será em menos tempo até brinquei com a doutora que eu falei que em 5 meses seria melhor para mim que daí da dezembro consigo fazer pré-temporada porque tem o gauchão e tudo mais então acho que é sempre bom traçar uma meta eu acho que tu ter uma meta na tua cabeça te ajuda a procurar mais cada vez mais o teu foco e ajuda na recuperação também é o que todos nós desejamos tá aí a gente deseja ao Wagner uma boa um bom tratamento uma boa recuperação e se Deus quiser a gente vai voltar ainda aqui no TV Esportes a falar dessa história com o final feliz e com o Wagner voltando aos gramados mas vamos tomar pausa agora no futebol para falar um pouquinho de artes marciais isso porque tem um gaúcho que é destaque na prática e ensina do Mai Tai em todo o mundo ele é o mestre Adriano Tigre e também a repórter Clarissa Lima falou com ele sobre as homenagens que o lutador recebeu quando esteve na Tailândia confere aí aos 37 anos o mestre Adriano Tigre é o primeiro brasileiro a ser reconhecido pelas autoridades máximas de Muay Thai na AITMA importante entidade tailandesa onde os grandes mestres do mundo fazem sua graduação de todos os participantes do curso o gaúcho teve o melhor desempenho o que lhe rendeu muitas homenagens eu fui convidado pelo grande mestre Narong pelo mestre Chanarong que é o general ele é o presidente da AITMA e da MTF ele também é um dos responsáveis pelo Ministério dos Esportes na Tailândia então foi uma grande honra ter participado desse curso logo assim logo que acabou o curso eles nos chamaram por uma reunião entre todos os países onde eles anunciaram a nota então eu fui nota máxima eles começaram por Bequistão e aí foram indo até chegar até chegar ao brasileiro eu e o Adriano fui nota máxima daí no curso por ter sido nota máxima no curso eu fui reconhecido fui homenageado e tive a grande honra de sentar ao lado dos grandes mestres na Tailândia que é um palco onde fica só os mestrões as autoridades máximas do Muay Thai não é de agora que Tigre busca aprimoramento no país asiático o mestre em Muay Thai Adriano Tigre fez toda a sua formação na Tailândia a Tailândia é o berço dessa arte marcial né mestre? sim é o berço da arte marcial tailandesa lá é um esporte cultural e nacional onde sempre acontece os campeonatos mundiais também eu venho buscando a minha formação desde desde 2007 o meu primeiro contato foi como lutador na Tailândia lutei o campeonato mundial hoje Adriano está à frente do Instituto Brasileiro de Artes Marciais tailandesas também é treinador em academia e técnico de lutadores profissionais mas ele quer mais e ainda pretende fazer várias vezes o trajeto Brasil-Bangkok em busca de conhecimento tenho um período de quatro anos para seguir treinando e estudando para prestar a minha última etapa no meu mestrado prestando essa última etapa sou 14ª graduação hoje eu conquistei a 13ª graduação então agora é treinar praticar e estudar muito sobre filosofia sobre cinesiologia sobre tudo que envolve o esporte é um momento muito feliz e pretendo alçar voos maiores treinar e treinar a gente vai fazer então agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais TVA Esportes para falar de internacional e também do gigante invisível sabem quem é? conto depois do intervalo estamos de volta com o TVA Esportes hoje recebendo coordenador coordenador geral das categorias de base do internacional o Diego Cabreira também o conselheiro do Grêmio Davi Estível o jornalista da rádio ABC e autor do livro que eu já vou falar daqui a pouquinho Eduardo Pires e também o jornalista twitteiro Eduardo Santos eu não quis falar antes o nome do livro porque eu quero mostrar agora para vocês a capa do gigante invisível que é o livro escrito pelo Eduardo Pires sobre a vitória do Novo Hamburgo a vitória heróica do Novo Hamburgo campeão estadual nesse ano Edu eu sei que tu acompanhou de perto essa façanha a gente pode tratar assim como façanha porque nunca imaginávamos o melhor campeonato que o Novo Hamburgo estivesse fazendo que conseguiria deixar para trás Grêmio e na final o internacional olha o objetivo do clube era do Everton Cury que é o vice de futebol do Novo Hamburgo ele dizia desde o começo eu quero chegar pelo menos para disputar o título do interior mas a gente sabia que o Novo Hamburgo os clubes do interior primeiro tem que pensar em ficar na primeira divisão e o Novo Hamburgo foi passo a passo aos poucos ganhou seis vitórias seguidas depois teve duas derrotas todo mundo pensou inclusive eu será que é tudo será que o Novo Hamburgo é tudo isso mesmo mas o Beto Campos o treinador que acabou de sair do Náutico e até pode voltar para o Novo Hamburgo informação informação aqui exclusiva no TV Esportes Beto Campos pode voltar o Beto Campos conseguiu reunir assim esses jogadores e fazer com que eles não perdessem o foco nessas duas derrotas e eu tive a oportunidade de acompanhar todos os jogos a gente está vendo a festa aí as imagens do Novo Hamburgo eu tive a oportunidade de acompanhar todos os jogos tanto em Novo Hamburgo quanto fora como um repórter da Rádio ABC e por ter essa proximidade com os jogadores diferentemente que acontece na dupla Grenal hoje em dia a gente não consegue mais ter aquele contato com o jogador não consegue mais ter o contato com o treinador no interior não no interior a gente pode sentar na recepção do hotel ali e trocar uma ideia é diferente da dupla Grenal hoje em dia já foi assim quando eu trabalhei aqui acho que tu também pegou essa época Cris que a gente podia sentar na recepção do hotel e conversar com o jogador bons tempos hoje em dia não pode mais não dá mais essa chance e nessas conversas a gente conseguiu pegar muitas informações para montar o livro e o livro eu comecei dois dias depois do título eu não estava escrevendo não tinha intenção de escrever nem tu acreditava nem eu acreditava na verdade ninguém acreditava ninguém é verdade como o Novo Hamburgo chegou a decisão mas assim contra o Grêmio por exemplo aqui na Arena na semifinal quando o Novo Hamburgo tomou aquele gol no segundo tempo logo no começo eu olhei para o meu colega do lado pronto agora já era agora vai passar o trator e não os jogadores mantiveram a mesma postura o time manteve a mesma coisa estádio ali torcendo para o Grêmio e tal Novo Hamburgo parece que não sentia pressão independente de onde jogasse e depois no Beira Rio o Beira Rio pulsava sério nós lá embaixo aquela coisa o Beira Rio pulsava fervia e o time do Novo Hamburgo jogando tocando a bola é impressionante por isso que a final se ela fosse no estádio do Vale se ela fosse no Beira Rio se ela fosse no Centenário se ela fosse em qualquer estádio esses jogadores não iam sentir os deuses do futebol queriam que o título fosse do Novo Hamburgo agora se vai repetir o ano que vem se vai repetir daqui a 10 anos se vai repetir a 20, 30, 40 50 anos não sei mas o registro está feito aí no Gigante Invisível e o título eu acho que fica perfeito o Gigante Invisível porque ninguém percebeu o Novo Hamburgo tanto que nas quartas de final contra o São José São José vai passar o São José é favorito e passou o Novo Hamburgo com duas vitórias e aí depois quando a dupla Grenal como escreveu o colega ali Diogo Olivier na apresentação na orelha do livro quando a dupla Grenal acordou o Gigante já estava de pé já tinha passado já estava de pé o Gigante e Eduardo tem muitas histórias de bastidores até por essa tua proximidade com os jogadores com a missão técnica enfim isso que realmente a gente não tem mais o acesso aqui com a dupla Grenal e que tu tens lá com o Novo Hamburgo tem muita coisa de bastidores tem bastante muita história engraçada eu imagino tem bastante histórias de bastidores não vou contar aqui vou deixar para o livro mas tem um detalhe vou dar só uma só uma pílula uma pílula na decisão contra o Internacional vocês perceberam que a gente sabe quando um grupo é campeão tem muita coisa assim diferente esses jogadores não sentiam eles vieram brincando de lá de Novo Hamburgo até o estádio Beira Rio numa decisão de campeonato não batia o nervosismo pelo menos não aparentava brincando dentro do ônibus eu não vim dentro do ônibus mas os jogadores todos me falaram então era para ser sabe eles eram diferentes tanto que todo mundo se empregou ligeirinho pois é só ficou o preto o preto e agora existe a possibilidade deles retornarem para o gauchão no ano que vem não alguns né quase nem todos por exemplo o Matheus não o Matheus já o goleiro o Matheus Cavicóli já vai seguir a carreira dele no Juventude ou em outro clube o Júlio Santos boa esporte ele vai com certeza vai voltar o Pablo está no Luverdense o interesse dele não é jogar o campeonato do Matogrossenso o interesse dele é jogar o campeonato gaúcho pelo Novo Hamburgo Copa do Brasil a Cis lateral esquerdo que foi campeão está no Paraná e reserva no Paraná também tem interesse de voltar o Amaral no Náutico o Náutico está nessa situação e parece que não está nem pagando é exatamente parece que está seis meses com salários atrasados e aí o Amaral também tem interesse de voltar ele é aqui da zona norte da capital é gaúcho o Jardel ele tem interesse de voltar também mas agora está crescendo junto com o time do Londrina agora é capitão do time daí começa já a ficar um pouquinho mais difícil o preto já está aí então esses jogadores que podem retornar ao Novo Hamburgo na próxima temporada acho que dá para fazer uma boa base dá para imaginar o Novo Hamburgo forte então para 2018 o Novo Hamburgo fechou o futebol nesse segundo semestre exatamente para planejar para agora não adianta disputar a Copinha investir daqui a pouco onde não tem e tal para começa a planejar 2018 o interesse é fazer um time forte para disputar a Copa do Brasil Campeonato Gaúcho e Série D pois é e pela Série C do Campeonato Nacional mais um jogo em casa e mais um empate há quatro jogos o Ipiranga de Erestim não sabe o que é uma vitória neste domingo a equipe bem que tentou mas não conseguiu superar o Bragantino e o resultado custou caro para o técnico Guilherme Maculha que foi demitido mas já tem novo técnico é o Hélio Vieira o ex-treinador do São Paulo de Rio Grande que já assume a partir de amanhã e o Juventude hein gente quinta vitória sem quinta partida sem vitória está marcando um passo grande agora tinha uma gordura no início do campeonato e a gente falava muito bem do Juventude porque parecia até com chances de daqui a pouco subir mas deu uma de cavalo paraguaio né do Santos o que você achou mas eu acho que a expectativa do Juventude quando começou o campeonato era de se manter na Série B e eu acho que esse primeiro desempenho elevou a responsabilidade do Juventude mas eu acho que a campanha que está fazendo até agora é uma campanha brilhante para o Juventude o Juventude está a poucos pontos de garantir a permanência na Série B que eu acho que é interessante para o Juventude garantir esse ano o ano que vem montar um elenco mais forte esse elenco do Juventude foi montado em dois meses então assim e mesmo com cinco rodadas que o Juventude está patinando o Juventude está em quinto exato é que tinha uma gordura boa exato a Série B ela é muito nivelada ela tem eu costumo dizer que ela é nivelada por baixo mas não importa ela é nivelada então o clube que conseguir duas três vitórias consecutivas sobe absurdamente e aprova o Juventude o Juventude não ganha cinco jogos e está em quinto lugar com a mesma pontuação do G4 então acho que mas se manter na Série B já é uma grande conquista para o Juventude é por isso que eu acho que o Inter porque é a estreia dele na Série B novamente o Juventude voltando ao cenário nacional depois de um tempo esquecido o Juventude para quem não lembra o Juventude chegou um tempo a não ter série nenhuma o Juventude foi caindo 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 e agora está se reestruturando é verdade tem que cuidar porque eu assisti o jogo todo claro que jogou contra o líder da Série B mas eu me preocupou eu acho que a tua palavra está bem colocada cavalo paraguaio então é quando sabe como é que é algo morro abaixo em fogo morro acima ninguém segura olha é a quinta partida que não vence daqui a pouco começam os probleminhas aqui a colar etc e tu não segura mais a bronca eu tenho informações de diretores lá que de fato o grande planejamento era vamos nos manter quando ficar um bom tempo no topo opa dá para subir então tentaram se replanejar e começaram a focar em subir foi só focar em querer subir que veio a queda então é a hora de dar uma parada uma replanejada vamos segurar porque daqui a pouco está lá embaixo vocês olhem a pontuação ali entre o primeiro da zona de rebaixamento e o primeiro da zona de classificação não é tão grande não é muito próximo então tem que ter um pouquinho de cuidado ele me preocupou com o que eu vi no último jogo é por isso que eu acho que o internacional mesmo assim não tão bem vai subir vai subir tranquilamente porque o Guarani é o Guarani o líder da série B não desculpa o América o América 33 pontos mas pega o América e o Guarani o futebol é um nível muito abaixo pois é falando de série B o Inter e o Brasil de pelotas bem tranquilos nesse final de semana folgaram o Edu curtiu o sábado bem tranquilão nem se preocupou com o jogo do Inter o rubro negro agora pega o Boa Esporte em casa amanhã às 7h15 da noite e também amanhã Inter e Goiás se enfrentam mais tarde 9h30 da noite Edu Inter e Goiás a pressão deu uma amenizada agora depois da última vitória eu acho que a última vitória deu uma amenizada eu acho que o Inter precisa de um pouco de tranquilidade agora o Goiás é um adversário difícil vai ser um adversário difícil o Goiás eu acho que depois do Inter é o time que mais investe na série B tem o fator Argel que foi contratado é um reencontro do Inter com o Argel deu resultado ganharam as duas últimas partidas uma fora contra o Ceará e em casa contra o CRB 3x0 tem vários conhecidos do futebol gaúcho no Goiás tem o Júnior Viçosa tem o Eliezer tem o próprio Andrezinho que está no Goiás mas eu acho que o Inter agora se encaixando vai ser uma oportunidade para ver de volta o Damião a estreia do Camilo é baita baita atrações para amanhã já tem 25 mil pessoas garantidas no estádio porque teve a promoção da semana passada então eu acho que uma vitória amanhã vai ser legal para dar uma tranquilidade para aproximar ainda mais o Inter das primeiras posições da tabela porque é isso a gente a série B ela é tão nivelada por baixo que o Inter mesmo não jogando nada tendo um desempenho fraco o Inter está ali está disputando então qualquer melhora significativa do Inter vai levar o Inter com certeza a primeira divisão que é o lugar do Inter não deveria ter saído mas a gente vai buscar e vai voltar Diego como é que é para quem trabalha lá no clube não diretamente com futebol profissional mas eu acredito que acaba respingando um pouco esse clima de instabilidade essa irregularidade essa pressão que acaba sendo muito maior obviamente com o time principal mas acaba influenciando um pouquinho no trabalho de vocês não digo influenciando mas vocês sentem também um pouco desse clima ou não? o trabalho do Internacional hoje é muito integrado a gente consegue ter um trabalho de integração total com a equipe principal com a comissão técnica da equipe principal com a direção da equipe principal acho que o grande objetivo como eu comentei lá no início da gestão é fazer esse trabalho muito próximo aproximar a categoria de base da equipe principal que é o grande objetivo a gente trabalha para gerar frutos para a equipe principal esse momento de instabilidade que o Inter está passando é um momento de reorganização é um momento que o Inter está se adaptando à Série B é um campeonato como o Edu disse um campeonato até então não conhecido pelo Internacional não conhecido pela torcida a gente com algumas dificuldades a Série B é um campeonato que é nivelado por baixo os times apresentam uma competitividade muito grande ainda mais contra o Inter o desafio de um time de Série B é enfrentar o Inter então a motivação que eles têm no jogo do Inter que é a vitrine tanto é que os jogos do Inter são os jogos prioritários da TV então o jogador vê aquele jogo contra o Inter como o jogo mais decisivo para a carreira dele e dá o máximo o desempenho desses times contra o Inter é muito superior muito superior ao desempenho entre eles mesmos exatamente então dentro desse período de adaptação do Internacional sei que a torcida fica um pouco ansiosa fica um pouco receosa que talvez possa não acontecer mas a gente trabalha muito a gente está trabalhando incansavelmente a gente não tem não gosta muito de falar mas a gestão e a direção e quem está no comando do futebol profissional está trabalhando muito está se dedicando muito vem todos os dias reuniões incansavelmente observando o mercado observando os outros jogos observando as outras equipes e esse momento de tranquilidade momento de adaptação está passando está chegando esse momento de tranquilidade essa adaptação está passando o Inter está conseguindo ter um rendimento melhor a cada partida que passa a gente vê alguma evolução a gente vê o trabalho do professor Guto Ferreira evoluindo vê o trabalho tomando forma e a gente tem certeza dentro do clube hoje que o nosso trabalho está sendo realizado e que a gente vai conseguir botar o Internacional do lugar onde não deveria ter saído e que o ano que vem a gente vai estar de volta a seriar do Campeonato Brasileiro podendo realizar o nosso trabalho de uma forma mais tranquila está certo gente o papo está muito bom mas parece mentira o nosso programa está chegando ao fim por isso quero agradecer a presença de vocês e dar uma última oportunidade bem rapidinho para vocês se despedirem e falarem que esperar do jogo amanhã vou perguntar para ti sobre isso tem quinto jogo em vez do jogo de amanhã o jogo de quinta então da terceirona o que esperar desse jogo Diego? primeiro até dando uma entrada pelo jogo de amanhã a gente espera um bom desempenho do Inter de novo que o Inter possa mostrar para que veio nessa série B jogo de quinta-feira a gente tem o primeiro jogo da final da segunda na contra o Bagé 11 horas da manhã e o local ser definido ainda a gente espera o apoio da torcida espera um bom desempenho temos o jogo do Campeonato Brasileiro sub-20 às 5 da tarde quando o Botafogo deraílta então a torcida está convocada e está convidada para dar esse apoio para a gente a gente espera ter bons resultados para no final de semana a gente estar conseguindo chegar aos nossos resultados e nos objetivos que é a classificação a segunda fase do Brasileiro Sub-20 e o título da terceira jornada Davi só uma boa noite para ti muito obrigada pela presença muito obrigado boa noite a todos Edu, obrigada pela presença parabéns pelo livro Gigante Invisível dia 7 de agosto segunda-feira que vem 8 horas da noite o lançamento em Novo Hamburgo no restaurante Lepadu muito legal Edu, obrigada pela presença parabéns pelo trabalho e antes do final os nomes dos ganhadores dois pares de ingressos jogo de amanhã Internacional e Goiás estou com os nomes aqui o Jonas Cássio Mota de São Leopoldo e a Nubiane Ribeiro Nolasco de Alvorada vão levar os pares de ingressos do Internacional tá pessoal a gente volta então na próxima segunda-feira às 8h15 espero vocês até lá tchau 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 Tchau